oi amigas oi amigos tudo bem então tudo junto e misturado aqui comigo estou chegando no jardim pensei que essa semana eu iria começar a preparar a terra para começar a plantar estou cansada caminhei está seco o ar está terrível viu então estou chegando agora no jardim talvez o nosso jardim seja o único que ainda não começou os trabalhos porque a maioria são aposentados então os dias que estiveram quente eles já vieram já começaram a trabalhar e já estou vendo daqui que realmente é a realidade então eu vou agora ver se o português que ele que prepara nossa terra vai poder preparar para que possamos começar na próxima semana que está dando que domingo vai voltar a nevar gente os jardins aqui já estão preparados já estão assim super preparado para começar a plantação de 2019 então eu vou mostrar para vocês como estão né os jardins por aqui e como estão nosso ainda vocês vem olha aqui ó já estão preparados né os jardins aqui dos vizinhos ó já estão limpos já preparados para plantar já tem os canteiros já separados esse aqui é um dos jardins mais lindo né que eu que eu admiro esse jardim olha também já está preparado aí já até tendo alguma coisinha que eu não sei o que é tá vendo tá tudo já ali já tem até cebola né que ele fez a cebola de inverno que eu já disse para vocês tem pessoas que fazem a cebola de inverno ele já fez olha como tá aqui lindo com as bicicletas é sinal que as pessoas já estão trabalhando jardins né então vamos ver aqui aqui é um turco olha só como já tá os canteiros dele pronto e cebola já olha só lá já estão os aposentados lá trabalhando né e o anselmo que eu quero falar com ele eu quero saber como tá o jardim dele Anselmo vamos ver com o anselmo como tá o jardim dele e vamos ver quando ele vai poder começar a preparar a nossa horta olha só como que já tá aqui olha o morango ali gente olha como já tá o morango ali então olha para você ver como está agora a horta do Anselmo o português que prepara a nossa terra olha aqui olha como está ele que dá muda de couve pra gente né olha como está o jardim do Anselmo e já tem aqui no canal também né uma entrevista bem legal com o Anselmo olha como está o jardim dele então agora vamos combinar com o Anselmo quando ele vai poder preparar a nossa terra para começarmos a plantar olha que isso aqui é o milho milho não pisele irvilha a ervilha de greiro e estas aqui rodas são de comer então esse é o Anselmo que você já viram aqui no canal né isso aqui é cebola aqui é cebolas aqui é selada aqui é alhos esse quando você plantou ah inclusive os alhos é em outubro inclusive um amigo aqui aqui no canal perguntou sobre o alho aqui na Suíça você planta em outubro e dá grande olha você tem que ver a cabeça de alho dele é muito se quiser em outubro eu planto assim duas coisas plantei para seis pessoas aqui em baixo então você e estas cebolas são no inverno também no inverno fica assim também a neve não queima não não ou ou então aqui eu planto para muita gente aqui em outubro e daquelas cabeças enormes sim sim eu já vi sim então se você também quiser conferir como ficam as cabeças de alho aqui é para o tomate depois tomate aqui se mete aqui é para feijão de chuva aquele feijão de vagem lá fora daquele pico lá igual aqui é a couve portuguesa e a couve você vai dar muda para mim esse ano ou não vou ver ainda tenho com algumas mas eu arranjo lá se for breve senão ela dá umas ao povo ok então vamos lá ver o que o ancião vai ver como está meu jardim para vermos o que podemos fazer e o jardim dele é um capricho né também como estão né os jardins dos vizinhos aqui já estão todos preparados está assim que é o único que está assim o único que os outros já estão todos preparados e o meu né o meu mais atrasado como diz ele olha só a gente mas é o que diz né todos são aposentados meu marido trabalha muito eu também então fica bem complicado né então a cor vai ter que tirar toda fora que isto não dá nada mais então ele já diz que é para tirar toda essa couve fora que já não dá mais nada olha como está aqui ai 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 então está bem complicado né então o que você aconselha a tirar tudo fazer tudo limpar tudo aham e acabar a terra e meter a máquina como o outro lado sim então então vejo isso e já te aviso você tem o meu número de telefone não não eu volto aqui amanhã volta aqui amanhã para falar com você se quiser eu digo o que é que leva você falar com o marido ok então na terça-feira ele vem para preparar toda a terra limpar tudo tirar as couves que não tem como aproveitar então ele vai tirar todos vai dar muda para que eu plante na quarta tá ainda chegou couve e flor gente mas acho que não dá para aproveitar mais não né olha essa aqui acho que tá gente olha aqui olha aqui gente ficou todo o inverno e chegou linda né olha só essa aqui essa aqui não mas essa aqui sim olha acho que dá para aproveitar ainda essa aqui também não então como ele disse o nosso jardim é o único atrasado né então na terça-feira segunda e terça ele vem vai limpar tudo é passar a máquina e vamos ter o jardim perfeito para começar na quarta-feira a plantarmos né então tá aí para vocês como está nosso jardim hoje que é o único olha aqui olha todos perfeita lá também olha todos os jardins já estão perfeitos realmente aquele planta batata ele planta batata aqui e dá também da parte de jardinagem né então é assim porque é assim a maioria são aposentados eles têm tempo né ao contrário o meio do curte que não tem então tá aí para vocês como está o jardim hoje estão assim também eu vou tirar tudo antes dele vir vou tirar para plantar as roseiras vamos limpar essa bagunça ai 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 olha só gente como está agora para que vocês e olha só que o sal realmente funcionou que durante todos os períodos não cresceu como sempre cresceu aquela quantidade toda viu então daqui a pouco vamos estar com esse jardim totalmente em ordem então gravem a imagem desse vídeo de agora para que vocês possam conferir como vai estar daqui a pouco e também podemos né plantar colher e nos alimentar então tá aí e se você gosta do vídeo dá um like se inscreva no canal e ative o sininho para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos e os próximos vídeos vão ser vídeos já plantando colhendo muito em breve nos alimentar e como eu preparo tudo para que podemos consumir no inverno ok então para vocês meu tchau